O gol que você nunca fez na vida. Vamos reproduzir esse gol, tá? Você recebe a bola. Eu não ganho com a bola, não. Eu não ganho com a bola, não. É isso, moleque. Vai fazer esse, então? Mas dessa vez vai fazer. Sim. Então bora começar, rapaziada. Deixa o like, mano. Uma, dois milhões, se inscreve no canal. E esse vídeo promete, hein? Tá muito louco. Mano, chega aqui, chega aqui. Meu? É você. Fez o corta-luz, o goleiro ficou no chão, caixa. Não pode ir pra fora, porque você não fez esse gol. É, agora tem que fazer o gol, Gabigol. É isso? É o quê? Tem que fazer o gol. Isso aí, ó. Comemora aí, ó. Vamos adivinhar o Pérez. Não, linguinha, primeiro linguinha, primeira linguinha. É o gol que você não fez. É o gol que você não fez. Mano, Teborinha, você vai fazer um passe pro rei. Que que vai fazer um passe pro rei? É, moleque, você vai fazer um passe pro rei. Esquece, papai. Mano, vai pro gol. Ele vai acertar o passe, Diego? Vai. Vai acertar o passe, né? Ele que não vai acertar o gol. Isso eu tenho certeza. Vamos lá? Reprodução do gol que o rei Pelé não fez. Valendo! Toca devagar, Teborinha. Foi, Pelé! Furou! Essa você não pega, você deixa a bola aí, que daí você pega ela na volta. Ai, cara. Mostra de novo, Diego. Mostra de novo. Dudu, explica, explica. Vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra ele como que é. Foi! Ó, furou! Vou furar aqui, ó. E aí? Você viu? Você viu? Não, ele vai... Ele vai passear, ele vai passear. Vamos lá, aí! Ali! Ok, aí, câmera! Peraí que o Dudu tá na frente que ele quer... Desculpa, Dudu! Hahaha. Vai! Vai! Foi! Curou, velha, cura! Pega! Pega o velha! Pega o velha! Foi quase! Foi quase! Foi quase! Vem, mais uma chance, mais uma chance! Foi o safadinho do Diego, safado sem vergonha! Diego! Você não vale nada! Ô Ney, o que aconteceu, mano? Tio louco, igualzinho! Igualzinho agora! Deixa o Pelé saber disso! Deixa o Pelé saber disso! Deixa o Pelé saber disso! Manda a cara do canal! Tô até chorando, mano! Pelé, preparado? Você é louco aí? Você viu que ele precisa mandar uma pilada! É, mas pra trás, pô! Foi! Vai, fura, Pelé, fura! Nossa, tá igualzinho! Pelé! Pega! 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 Segura! Segura! Pelé, Pelé! Pelé atras pra si, ó! Defesa! T numbны né?! Vá, Pelé! Defesa! A primeiraepa de esf neerberten! E aí Muito bom, muito bom, acabou o vídeo Acabou o vídeo Pessoal, fim de vídeo Que vídeo foda hein mano, obrigado rapaziada Sem palavras, menino Ney É nóis Ney, já começa a treinar aí mano Você vai estar a frente desse novo quadro do Jenga aí Fala pra galera, fala o Instagram aí, vamo aí Porra, vocês sabem né galera, não precisa nem falar por vocês né Deixa o Instagram aí, certo? Já falei mais uma vez, a décima vez Já gaguejei várias vezes aqui, o Diegão também Gaguejou, ele quer ir pro fi hein Passa lá, começa lá, vai lá Pelé, Dudu, todo mundo faz Instagram Olha o seguinte, o Instagram é Souza do Rei, compreende? Dudu! Dudu da torcida no Instagram Soza do CR7 Diego Furstyle Ale, sou traído Diego Furstyle Soza do Ney Tamo juntão Gaúcho Ronaldo Puxa pai, não falou é Cebola Soza, segue lá Gabigol da Favela Ribeiro Brasileiro Oficial Soza do Mano Brown Da Pelé, por favor Faça as honras aqui, moleque Quero ver o grid campeão, vai moleque, vai Vai, vai, vai Eeeeeee Por favor Bate ele na tela ali Ronaldinho Dá uma linguada Não! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vale a galera Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.